E é desse jeito, meu família! A Bessa Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana e ele pega as novinhas E batrou-se um churrasco em alto mar A mulherada de copo com a mão pequena Em brilho dental, postando foto Nossa rede social Cheia de pôs e de patro, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe de banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto casa, amigo, coroa, nunca parece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe de banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto casa, amigo, coroa, nunca parece E a filha da ata de copo com a mão pequena E o dental postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patro, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe de banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto casa, amigo, coroa, nunca parece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe de banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto casa, amigo, coroa, nunca parece E é desse jeito, minha família Se gostou, curte, compartilha Deixa seu like aí no vídeo Tamo junto, hein? É nóis! Valeu!